Música Estou aqui no Ride Park agora Estou hospedada aqui do lado E vou encontrar uma amiga daqui a pouco E resolvi aproveitar E vir aqui conhecer o parque E aproveitar um pouco desse dia lindo Que está fazendo aqui em Londres hoje Com sol É sempre bom, né? Música Parada estratégica para comer e beber A gente veio aqui no Papa Club As minhas escolhas, as minhas entradinhas foram caranguejo, frito, né? Crab E eu também escolhi uma brisqueta de salmão decumado Que é o Smoked Salmão Música 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 Vocês acharam que eu só ia mostrar coisa de turista aqui em Londres? Olha só, olha só esse lugar que a gente está aqui agora Música Música Além de ter a vista incrível aqui da cidade de Londres A gente tem essa vista aqui da cúpula da catedral Fica aqui do lado Muito lindo E vale a pena Super a pena vir aqui e conhecer Música 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 Essa diquinha aqui que eu recebi Esse ponte super secret aqui em Londres Foi da minha amiga Luiz E Luiz, muito obrigada Que que é muito lindo, cara Olha esse lugar Olha esse céu Obrigada Música Música Ai, acabou meus dois dias aqui em Londres Foi super recorrido Mas eu consegui aproveitar bastante É, espero que vocês tenham gostado Deem um joinha aí no vídeo Se inscrevam no canal E eu estou agora aqui esperando o trem Para voltar para Manchester Aqui na Inson Station Que é a estação central aqui de Londres E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau